Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê Responde! E a gente vai falar sobre cada uma das 13 perguntas que foram colocadas. Vocês podem acompanhar isso na nossa descrição do evento lá no Facebook, certo? Sempre acompanhem, por favor, no Facebook a descrição do evento na página do Instituto Namastê que vocês encontram por arroba ayurvedabainamastê. Então, a primeira pergunta é, se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Bom, a princípio, hoje em dia, tem um monte de gente que vive de luz, né? Então, se você pode relativamente viver de luz, você nem precisaria comer plantas para se alimentar. Se você acha que viver de luz não é possível, ok. A pergunta principal é, por que você tem que comer só plantas que, digamos, nascem com tranquilidade? Tem muita gente, os jainistas, não comem coisas que você tem que arrancar da terra. Então, se você quer ser um vegano bastante radical, nesse sentido, você pode comer só coisas que a natureza dá sem que você tenha que arrancar delas. Por exemplo, nesse sentido, você está sendo extremamente violento no momento que você pega uma alface, coitadinha dela, e arranca ela da terra, matando ela. Aí você vai falar, ah, mas a alface não grita, os animais gritam. Bom, isso é uma perspectiva. Dentro de outras perspectivas, tem pessoas que acreditam que as plantas também sentem dor. Então, a questão do escolher ser vegano não é uma questão de comer animais ou não. É uma questão do grau de consciência com que você come, seja as plantas ou seja os animais. Eu não estou defendendo aqui que você tem que ter uma alimentação de carne na sua rotina. O ponto é que não adianta nada você ser vegano comendo uma coisa cheia de agrotóxico e também discutindo com a pessoa da frente no restaurante por que ela está comendo carne. A princípio, os animais não deveriam ser comidos. Isso é uma ideia que existe dentro do movimento vegano, mas como vocês viram nos vídeos, o veganismo nem sempre, desde o início, era sem usar produtos de origem animal por definição. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo, na medida em que o movimento de direitos dos animais capturou o movimento vegano para que o movimento vegano se transformasse num movimento em prol da defesa dos direitos dos animais. Então, se pergunta dois. Por que os veganos lutam pelos direitos dos animais? Por que os veganos pensam que os animais devem ter direito? Então, por que os veganos lutam pelos direitos dos animais? Porque o Cross colocou isso na agenda do movimento vegano, quando ele estava começando a existir lá por volta de 1949, 1950. Vocês podem ver isso nesse vídeo, A História do Veganismo, que é uma, digamos assim, uma síntese desse vídeo, You're Not Vegan, que eu, digamos assim, assisti na internet e achei de uma qualidade bem boa sobre a questão da história do direito dos animais dentro do veganismo. Então, nesses vídeos que a gente está aí citado acima no evento, vocês podem ter mais informações de que, um, ser vegano não necessariamente implica em você buscar o direito dos animais. Você pode ser um vegano, digamos assim, em busca da tua saúde, em busca dos direitos dos animais, é o que é chamado de vegano ético. Você pode ser um vegano de um viés muito mais ambientalista do que necessariamente um vegano em prol do direito dos animais. Você pode achar que usar agrotóxico na tua alimentação não é uma coisa vegana, coisa que, a princípio, não está contra o direito dos animais. Então, a princípio, essa questão do direito dos animais é uma questão que, hoje em dia, o aparato vegano de dizer que os animais têm um sistema nervoso central e as plantas não têm, isso, como vocês podem ver nas palestras lá, se você lê o vídeo que é, vê o livro que é o Mundo Secreto das Plantas, que o cara faz uns experimentos com detector de mentira nas plantas, vocês podem ver uma outra opinião de que as plantas sentem dor, sim, e que, ah, mas aí ela sente menos, e etc. Então, a questão principal dos veganos em relação ao direito dos animais, ela é válida, ela é pertinente. A forma como os animais são tratados, hoje em dia, na produção, digamos, da indústria agropecuária, é uma coisa absurda e extremamente estúpida, porém, isso não implica que você, ao deixar de comer carne ou deixar de vestir couro, você vestir-se com petróleo e comer agrotóxico, você está sendo mais saudável. Calma lá, ser vegano não significa ser o detentor da verdade, ser vegano não significa, nesse sentido de ser o defensor dos direitos dos animais, te colocar num pedestal além do resto da humanidade. Por que os não veganos pensam que os animais não devem ter direitos fundamentais à vida e à liberdade? Te pergunto, vegano, por que você acha que as plantas também não têm direito a uma vida saudável? Por que você acha que você pode, por ser vegano, você está só relacionando aos direitos dos animais? A questão dos direitos dos animais é uma parte pequena do respeito à vida, e nisso, na palestra do veganismo e a rimsa, a gente fala de uma maneira mais detalhada, onde você ser vegana e ficar comendo um monte de coisa emporcalhada de agrotóxico não é necessariamente uma coisa muito benéfica para a tua existência. Então, liberdade e vida são conceitos que o direito do movimento de civil rights, que antes estava muito voltado à busca do direito do voto das mulheres, e antes disso estava em busca da libertação dos escravos, quando terminou a bandeira da libertação dos escravos e quando terminou a bandeira da, digamos assim, libertação das mulheres, o movimento de direitos civis ficou meio que sem ter o que fazer, entre aspas, e pegou todo um conjunto de pessoas e começou a direcionar isso para a questão do direito dos animais, o que é válido, o que é bem-vindo. Agora, esse radicalismo de achar que é ético ficar comendo comida com agrotóxico, isso é melhor do que ficar comendo, eventualmente, um frango kosher, que uma pessoa tem um respeito a, digamos, a direito da vida dos animais, ou o leite da vaquinha feliz, depende. Se você quer ficar comendo um monte de agrotóxico e achar que você está sendo justo com a humanidade, eu, a princípio, acho que as plantas também têm direito à vida e à liberdade de crescerem e serem porcalhados com um monte de agrotóxico. É ético? Pergunta 4. Tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? Você se considera dono ou tutor de um animal que cria? Bom, essa é uma questão muito interessante. Animais domésticos, se o veganismo permite isso ou não. A princípio, o Cross, o Leslie Cross, quando o Ian estava propondo que o movimento vegan fosse um movimento de defesa dos direitos dos animais, ele incluía ali, inclusive, a questão de não montar a cavalo, porque ter cavalos era uma exploração animal, criar abelhas era uma exploração animal, coisas que antes não eram consideradas problemáticas dentro do movimento vegano. Quando o Watson propôs, o uso de mel não era uma coisa muito problemática. na conceituação inicial do movimento vegano. Então, é preciso distinguir entre o uso consciente e o uso respeitoso dos produtos animais e dos produtos vegetais, do uso inconsciente e do uso desrespeitoso dos produtos de origem animal e vegetal. Você assumir que para ser vegano é melhor você ficar se vestindo de petróleo, isso provavelmente vai fazer bastante mal à sua pele. e depois de um tempo vai ter um monte de, digamos, alergia vegana ao excesso de uso de materiais de petróleo. Nosso corpo não digere muito bem petróleo. Então, é importante tomar cuidado com isso. Você é dono de um animal que cria? Bom, existe uma relação entre os seres humanos e o que a gente chama hoje em dia de animal doméstico. Bastante tempo que você pode considerar isso um abuso e ter o direito de não ter. Agora, você dizer que, eventualmente, uma pessoa não pode ter um cachorro e que isso é antinatural, é ok. Qualquer coisa é antinatural, dependendo da perspectiva que você queira dar. Se uma pessoa tem o direito de castrar um animal doméstico para que o gato não fique no cio e tal, eu acho que é uma questão ética bastante interessante de ser discutida na medida em que você vê a implicação daquele indivíduo que está sendo castrado e do efeito que, eventualmente, pode ter de 50 milhões de gatos ou cachorros na rua. Então, é uma questão ética interessante a ser discutida? É. Eu, particularmente, me considero, na medida em que eu alimento um animal e que eu cuido de um animal, de alguma forma é dono dele, da mesma forma como ele também é dono dele. Existe um certo especificismo da espécie humana em relação aos outros animais? Sim, mas tem muita gente também que diz que tem um especificismo das bactérias em relação aos humanos, dizendo que as bactérias, de alguma forma, cultivam humanos para que eles possam ser, digamos assim, bons veículos propagadores de colônias de bactérias. Então, esse argumento também pode ser colocado às avessas. Muitos biólogos fazem isso, falando que, na verdade, os seres humanos são, digamos assim, hotéis de hospedagem de colônias de bactérias onde eles possam se reproduzir e se multiplicar com conforto e, ao longo do tempo, esses humanos vão ser eliminados da face da Terra porque essas bactérias, que, de fato, são, digamos assim, os verdadeiros donos desse corpo humano, vão arranjar outra forma de se reproduzir. Então, nesse sentido, é meio que impossível você não queimar determinadas bactérias no seu sistema digestivo porque, senão, elas acabam te matando. Pergunta 6. Respeitar os animais deve ser moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Você imporia o respeito dos animais ou permitiria o abuso de animais? Que animais você está falando? Os animais humanos estão considerados dentro desse paradigma? Porque, na medida em que você impõe o respeito aos animais não humanos aos humanos, você está fazendo um abuso sobre os animais humanos. Eu sei que o movimento vegano não costuma achar humano, assim, um animal, mas muitas vezes um vegano pode achar mais certo defender o direito do porquinho que está encarcerado e que vai virar a carne para o churrasco ou para o lombinho, o que eu, a princípio, não discordo, mas esse mesmo vegano chega e briga com o pai em casa e manda ele para um asilo. Então, a minha pergunta é, que animais você está propondo de serem moralmente respeitados? Porque, de alguma forma, quando você obrigar os humanos a respeitarem os outros animais, você vai estar, de alguma maneira, cometendo um abuso contra os outros animais humanos. Bom, sétima pergunta. Por que as leis de bem-estar animal vigente consideram que os animais são bem tratados nos rodeios, abatedouros e laboratórios? Porque existem interesses econômicos atrás disso, inclusive das pessoas que financiam as faculdades e os programas de universidade, desses, agronomia, nutrição, veterinária, etc. Os animais estão tendo seus interesses respeitados? Eu não sei exatamente quais são os interesses dos animais, porque eu não consigo conversar com eles de uma forma tão clara. Mas, me parece que não. Mas esses interesses respeitados é, digamos, uma simulação colocada a partir de uma perspectiva humana sobre os animais. Os animais, eles são humanos? Não. Os animais, eles compartilham capacidade de sentimentos que os humanos têm? Claramente sim. É, a meu ver, uma coisa válida tratar eles da forma como são tratados em rodeios, abatedouros e laboratórios? Não. Porém, isso não quer dizer que você tratar uma pessoa num talk show ou num qualquer coisa que seja, como é que era o E.T., o Rodolfo, etc. Existe uma exploração animal na China também, que eu me pergunto se os veganos, eles estão se importando no momento em que eles compram uma coisa da China que é mais barato. Os animais humanos, eles estão considerados dentro desses laboratórios e abatedouros de produção em massa chineses de materiais que você compra barato no supermercado? Os veganos se importam com esse direito desses animais humanos sendo explorados na China? Nunca vejo os veganos falando desse direito dos animais. Até porque, para eles, parece que o ser humano não é um animal que precisa ser cuidado. Ele só é um ser mau que fica encarcerando os outros animais. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser preso? Me parece que um ser humano que faz sexo com qualquer outra pessoa, qualquer outro ser vivo sem consentimento, deveria ser preso. Me parece que é uma questão de relação a um animal em si. mas não me parece que a nossa legislação vai tender muito a concordar com isso. Uma pessoa que come carne do corpo de alguém sem o consentimento desse alguém deveria ser preso? Não sei se essa carne está viva, dessa pessoa está viva ou está morta. A princípio, eu acho que se essa pessoa estiver não num túmulo e, a princípio, se ela não estiver, digamos, enterrada por uma família, se ela for, digamos assim, um corpo abandonado, eu não sei como é que é a legislação sobre isso, teria que pesquisar. Mas a questão é que o ser humano, a espécie humana, ao longo do tempo, criou uma sociedade onde ela tinha altos direitos proclamados por eles mesmos e que, de alguma forma, os veganos continuam aceitando a ideia de comer o corpo de um vegetal. Colocando essa pergunta, uma pessoa que come a carne do corpo de alguém, se você considerar isso, por exemplo, o palmito, um alguém, sem o consentimento desse alguém, deveria ser preso? Então, a minha pergunta pro vegano é, você deveria prender a pessoa que come o corpo de um palmito? Bom, organicamente, aquilo é um corpo também. Agora, se isso tem o mesmo grau de violência ou não, isso é estritamente necessário? Bom, é uma questão. Eu, particularmente, acho que a relação com a vida deve ser uma relação de respeito. Não importa se você está falando com uma pedra, se você está falando com uma planta, se você está falando com um fungo, ou se você está falando com um animal. Inclusive, com um humano. Ok? Então, até aqui, a gente respondeu até a pergunta 9 das 13 perguntas veganas. Vamos fazer a nossa pausa dos 15 minutos antes de ir para o próximo vídeo. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!